Havendo número regimental, declara aberta a reunião da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania em apreciação à ata da 10ª Reunião Ordinária Deliberativa realizada no dia 4 de abril de 2013. Deputado Benjamim e deputado Onofre pedem a dispensa da leitura da mesma. Não havendo divergência, está dispensada a leitura a pedido dos ilustres deputados já mencionados. Em discussão, a ata. Não havendo quem queira discutir, coloquem em votação a ata. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada a ata. Informo que o expediente encontra-se à disposição dos interessados na mesa. Por acordo, dispensa-se sua leitura. Retiro de pauta de ofício a proposta de emenda constitucional número 427 de 2009. E a proposta de emenda constitucional número 190 de 2012, por estar cumprindo o prazo de vistas. A anterior é sobre que assunto, senhor presidente? Deputado José Genuíno. A emenda constitucional anterior. Já lhe informo. Já lhe informo, deputado José Genuíno. Já lhe informo. É que há pedido de vistas, o prazo, hein? Não, é que a anterior não é pedido de vista. As duas. As duas, tá bom. Obrigado. As duas pedido de vista. Obrigado, presidente. A 427, ela estabelece a exigência de lei complementar para avaliar, por meio de indicadores de responsabilidade social, o dispositivo sob a ordem social. Alteração à Constituição de 88. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Posto pela ordem. O item 3, o item 29 a 33 pode ser votado a redação final e decreto legislativo. O item 3. Está correto, deputado Onofre. Lhe agradeço. Obrigado. Vossa Excelência, sempre contribuindo com a sua larga experiência com esta presidência. Eu quero solicitar o silêncio de todos aqueles que honrosamente nos acompanham aqui na reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Nós vamos entrar na hora do dia e eu peço vênia a todos aqueles que estão aqui nos acompanhando para que a gente possa permitir o debate que será promovido dos temas que estão em pauta. Eu aproveito também da oportunidade e no decorrer desta audiência, esta presidência sempre irá procurar registrar as ilustres autoridades a todos aqueles que honrosamente têm procurado acompanhar os trabalhos desta Igreja Comissão. Eu aproveito neste momento para saudar os prefeitos Flávio Antônio Neto, de Painel, Silei Clei Varela, prefeita de Serro Negro, Padre Edilson José de Souza, nosso prefeito de Campo Belo do Sul, Ivonir Fernandes, prefeito de Anitta Garibaldi, Carlos Luiz Moraes, prefeito de Ponte Alta, Luiz Carlos Freitas, prefeito de Capão Alto, Arno Tadeu Mariá, prefeito de São José do Serrito, Moacir Ortiz, vice-prefeito de São José do Serrito, Albino Gonçalves Padilha, prefeito de Bom Retiro e a vice-prefeita também de Bom Retiro, a senhora Márcia Fernandes. Sejam todos bem-vistos. O prefeito Eto também, da querida cidade de Mafra, em Santa Catarina, sejam todos bem-vindos, nos honram com as suas presenças. A presidência vai nominando as ilustres autoridades que fizerem presente na reunião de hoje. As inversões. Bom, as inversões. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Vossa Excelência não submeteu a apreciação, votação do item 3, 29 e 33. É o bloco 1, as redações finais, só há uma redação final a ser apreciada, que é justamente o item 3 da pauta. E 29, 29 a 33. Primeira redação final, eu sou obrigado a colocar separado, deputado Onofre. Portanto, em votação, a redação final do projeto de lei número 2207-2011 do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação da Universidade Federal do Sul da Bahia. Os senhores deputados que a aprovam, permaneçam como se encontram. A aprovada a redação final. A aprovada a redação final. Bloco 2. Em discussão, os itens do bloco, referidos. Sr. Presidente. Quem pediu a palavra? Sr. Presidente. Se houver tempo ainda, eu gostaria de fazer a inversão de pauta para o projeto 1638-07. É o item 27. Eu já falo sobre a solicitação de vossa excelência. Antes, porém, eu coloco em votação o bloco 2 dos referidos, decreto legislativo, projeto de decreto legislativo, constante da pauta, itens 29 a 33. Não havendo quem queira discuti-los, coloco o bloco em votação. Os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Agora, as inversões. Deputado Carlos Bezerra. Deputado Carlos Bezerra. Eu vou acolher de ofício a inversão solicitada por vossa excelência na ordem do critério já estabelecido por esta comissão, que é a ordem de presença dos senhores deputados na reunião de hoje. Então, fica incluído na ordem de inversões o item da pauta na forma requerida pelo eminente deputado Carlos Bezerra. As inversões são as seguintes. 23, 7, 10, 26, 36, 20, 44, 15, 41, 54, 11, 5, 18, 2, 38, 7, 4, 46. E o item 27, em votação às inversões. Os senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu vou ter que usar de forma regimental, infelizmente, submeter ainda, deputado Alceu Moreira, as inversões para aprovação na forma que eu leio aqui. Sr. Presidente, eu pediria também o 42. Eu vou incluir o 42. Só quero lembrar, vossa excelência, deputado Carlos Bezerra, que as inversões... Ah, não, não dá porque é uma. O senhor já me pediu uma inversão que é a 27. Então, optaria pela 42 ao invés da 27? Então, eu retiro a 27 e... A 42. Defiro a 42. Eu queria só lembrar, vossa excelência, que as inversões... Quando o senhor assinar a lista de presença, o senhor já coloca ao lado o item de inversão e ele já fica na sua ordem de presença aqui nas reuniões. Item 23 da pauta. Projeto de decreto legislativo nº 3.034, de 2010, do eminente deputado Luiz Carlos Reise, que susta os efeitos da consulta pública da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, nº 112, de 29 de novembro de 2010. Explicação da emenda. Consulta pública que abre prazo para críticas e sugestões relativas à proposta de revisão da RDC 46, de 2001, sobre os teores de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono nos cigarros e a proibição de aditivos nos produtos derivados do tabaco. Relatório do eminente deputado Arturo Oliveira Maia. Que é pela constitucionalidade, juridicidade, técnica, legislativa e no mérito pela aprovação com substitutivo. Já houve vistas. Iniciou-se a discussão. E há um requerimento de retirada de pauta sobre a mesa do eminente deputado Luiz Couto. Sr. Presidente, o deputado Genuíno fará a defesa da retirada. Eu vou encaminhar, Sr. Presidente, o requerimento. O deputado Genuíno. O deputado Genuíno vai encaminhar a favor do requerimento. O deputado Genuíno fará a defesa da retirada de pauta. Contra a ditar. Tem mais alguém que quer se inscrever? Um contra e um a favor. Com a palavra, Sr. Excelência, o deputado José Genuíno. Sr. Presidente, é necessário estabelecer o silêncio. Sr. Presidente, mais uma vez, eu rogo aí, os nossos assessores, os convidados que estão aqui, por favor, eu rogo silêncio para que a gente possa permitir o bom debate. Não, tem que botar na pauta, tu levanta aí. Com a palavra, deputado José Genuíno. Sr. Presidente, em primeiro lugar, o debate sobre a lei que criou as agências é um debate fundamental, porque pontualmente se discute, nesta casa, que a lei que criou as agências, a lei geral que criou as agências, pode tirar a competência do Congresso Nacional. Mas essa é uma discussão a ser feita no âmbito da lei que criou as agências. A lei específica em que a Anvisa se pauta para fazer essa normatização é absolutamente legal, porque pelo estatuto da Anvisa está colocado aqui o papel de regulamentar, controlar, fiscalizar os produtos e serviços que envolvem isso, a saúde pública. Portanto, eu sei que alguns colegas vão argumentar de que a lei das agências tira a competência do Congresso. alguma competência do Congresso. Mas o debate é na revisão da lei geral das agências, e não especificamente neste assunto. Sobre este assunto, a Anvisa tem competência legal, conforme eu registri aqui. Terceiro aspecto, Sr. Presidente. Por que, precisamente, eu reivindico a retirada da pauta? E essa matéria é polêmica. Essa matéria é objeto de uma ação direta de constitucionalidade. Esta matéria é objeto de uma negociação entre o Ministério da Saúde, a Anvisa, e o setor produtivo. E essa negociação é importante que ela prossiga. Eu entendo que é de bom senso não se votar essa matéria. A gente estabelecer um prazo de 60 dias, ou menos, para que essas negociações entre a Anvisa e os produtores cheguem a algum consenso, mandaria um projeto de lei para o Congresso, ou se buscaria um projeto de lei que está tramitando no Congresso, e já foi citado aqui um projeto de lei, me parece, do deputado José Jerônimo. Com base nesse projeto de lei, se faz uma negociação política. Porque, no meu modo de entender, sustar ou não sustar, não tem espaço para negociação política. Nós temos que fazer uma negociação política, onde há exagero, onde há prejuízo para os produtores, onde há prejuízo para a saúde. E aí se buscaria uma mediação num projeto de lei, e não na sustação dessa norma da Anvisa. Eu entendo que esse caminho é o mais adequado, e digo isso, inclusive, para os produtores que estão aqui. Porque, veja bem, se esse PDC for aprovado, vai para o plenário, vai ser outra queda de braço, vai se incumpridar. E não se busca um caminho mais curto de negociação de mérito entre a Anvisa e os produtores para buscar uma solução mediada. Eu estou entre aqueles que defendem uma solução mediada. Agora, votar o projeto não resolve. Votar a obedecer não resolve. Porque ganhando vai para o plenário. Esquenta o debate. Radicaliza. E esse não é um bom caminho. Como se diz na política, o moniqueísmo é inimigo da sensibilidade e da sabedoria política. Então, eu proponho, seu presidente, retirar esse item da pauta para que ele seja apreciado. Na forma de recomendação política, a partir de um projeto de lei negociado entre a Anvisa e os produtores e na hora que a gente negociar o projeto de lei, essa norma e esse PDC estará prejudicado. Não tem sentido. Aplica-se o princípio da prejudicialidade. Portanto, eu acho que não é conveniente para o assunto a gente ir para uma queda de braço e ir para uma votação que não vai ter resultado nenhum. E eu digo e repito, vai prejudicar, deputado Reis, vai prejudicar as boas intenções dos autores do projeto. Porque você ler essa prova aqui, a gente vai para o plenário. Não adiantou nada. Esquentou o ambiente. É muito melhor retirar da pauta, dar um tempo para negociar e a gente pegar um projeto de lei e acertar possíveis áreas de atrito para buscar uma solução para esse problema. É por isso que eu defendo a retirada de pauta, senhor presidente. Rigorosamente no tempo. Com a palavra, o deputado Wilson Kovács. A excelência tem cinco minutos para contar. Bom, senhor presidente, colegas deputados e deputadas, eu tomei a liberdade de pedir a inversão da pauta desse PDC de autoria do deputado Luiz Carlos Reis, o relator deputado do Arthur Lima, pedir para defender essa posição, até porque o relator ainda não está presente. Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer ao deputado, ao iluso deputado José Genuíno, que isso não é maniqueísmo. Isso é uma matéria por demais conhecida nessa comissão. Está aqui o ex-presidente, deputado Berzuini, que acompanhou muito bem que nós teríamos que ter votado já, ainda o ano passado. Só não foi votado porque o governo veio e pediu que nós dessem um prazo para acordo. Muito embora que eu entenda, senhor presidente, colegas deputados, o acordo que tem que fazer é entre nós, legisladores, e o governo, e não a Anvisa. A Anvisa é cumpridora de lei. A Anvisa, ela violou a separação dos poderes. Ela extrapolou a competência dela. Eu não quero entrar no mérito, senhor presidente, porque é um assunto por demais conhecido por todos os pares dessa comissão de Constituição de Justiça. É uma questão de afirmação da Comissão de Constituição de Justiça. Ora, tempo para negociação, nós vamos ter sim, porque aqui nós vamos admitir a admissibilidade. Então é uma tese por demais conhecida e quero dizer a vossas excelências, essa matéria vai ser apreciada sim hoje, porque caso contrário, a semana que vem, eu estarei novamente na fila. Essa comissão não pode se eximir da responsabilidade de apreciar essa matéria e dar admissibilidade. E aí nós vamos discutir no mérito, porque vai a plenário. Aí nós vamos buscar, se é melhor nós esperarmos um projeto de lei que é regularmente, mas não nós sermos faltado pela legislação da Anvisa. Não quero adentrar no mérito. Quero dizer aos membros dessa comissão, é hora, é agora, é dia de nós decidirmos a admissibilidade ou não da Anvisa legislar e aprovar esse decreto do nobre deputado Luiz Caruzais, relatado pelo nobre deputado Arthur Lira. Arthur Maia. Obrigado. Em votação, requerimento de retirada de pauta. Alguém quer? Eu posso abrir para encaminhar. Para encaminhar, Sr. Presidente. Para encaminhar, Sr. Presidente. Aliás, para orientar. Orientar, desculpe. É para orientar pelas bancadas. Pelo PSD. Pelo PSD. Pelo PSD. Pelo PMDB. Pelo PMDB. Pelo PSD. Pelo PSD, Sr. Presidente. Pelo PSDB, Sr. Presidente. PSDB. Ronaldo. Estou adotando aqui. Com a palavra, Vossa Excelência, pelo PSD. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos diante aqui de uma possibilidade clara de resgatar, de resgatar o papel do Congresso Nacional. O papel dos deputados, o papel das comissões, que nós estamos abrindo mão. Então, aqui legisla mais o Presidente da República por decreto, a Anvisa, o Ministério do Trabalho, o Ibama, o Conama. Nós precisamos acabar com isso. Toda proposta de decreto legislativo é sumariamente aquivada. Nós precisamos resgatar a credibilidade do poder legislativo. Nós é que representamos o povo. Nós é que fomos eleitos para legislar. Não são eles. E há uma mania aqui no Brasil de se extrapolar a sua competência. Vou concluir, Sr. Presidente. Extrapolar a competência e usurpando aquilo que é direito nosso. Portanto, este é um assunto que tem que ser votado. O PSD vai encaminhar o voto não. Não contra a retirada de pauta. Temos que votar. Obrigado, deputado Moreira Mendes. Deputado César Conalbo, pelo PSDB. Sr. Presidente, este é um tema extremamente difícil, mas importantíssimo para esta comissão, de enxergar o que pode estar por trás disso. Primeiro é que no mérito desta questão, na medida provisória 540, ela já foi derrotada em plenário, quando tentaram colocar que nós tivéssemos os aromatizantes e outros aditivos no cigarro. Esta comissão precisa lembrar disso. Por dois terços em votação simbólica, nós derrubamos essa iniciativa da indústria do tabaco. Segundo, tem decisões além do órgão do Executivo, dizendo da constitucionalidade e da legalidade, o desembargador Giray Aram Meguerian, que já deu, no caso de medicamentos, já deu posições definindo contra a Anvisa, neste caso, está dentro do artigo 7º, que cria a Anvisa, porque não é verdadeiro esse discurso, que no caso de substâncias lesivas, e é o caso, em 1970, os nossos cigarros não tinham um décimo do que tem, para concluir, deputado, do que tem as 600 aditivos, aditivos, aditivos esse, seu presidente, no qual o mentol, principalmente outros, se transformam na combustão, em atividades que são cancerígenas. Portanto, na questão que diz respeito à saúde da população, a Anvisa, calma, senhor presidente, a Anvisa não está, não está fora desse padrão. Por isso, que para discutir melhor a questão, eu, eu encaminho pela retirada desse projeto. Obrigado. Só o deputado Moreira Mendes é a favor da bancada, porque o tempo é de um minuto para orientar. Contra a retirada de Pau Falei, contra a retirada da Pau Falei. Deputado ao seu Moreira, pelo PMDB. PMDB encaminha contra a retirada de Pau Falei, e para o deputado José Renuíno, que deve ter, por ter chegado esse ano, a casa, pode imaginar que o ano passado nada aconteceu, mas aconteceu, esse projeto está aqui, o ano passado inteirinho. Portanto, tempo para discutir, inclusive nas comissões de méritos, teve todo o tempo do mundo. A argüição para fazer acordo, avisa de maneira absolutamente arrogante, nunca quis abrir a discussão. Nós agora estamos votando na Comissão de Constituição e Justiça a admissibilidade. Depois vai a plenária e há tempo para negociação ainda. Nós estaremos abertos a negociar sem sombra de dúvida. Inclusive a retirada dos ingredientes aditivos com sabores, sem nenhum problema. A questão é que não se pode pegar uma ação lícita. Se nenhum produtor plantar fumo no Brasil, não reduz um só fumante. Vão comprar de outros lugares, mas vão fumar aqui. Logo, nós não estamos discutindo dos males da saúde. Nós concordamos que faz mal. Nós não fumamos, mas nós não concordamos que se afasta a argüição sem nenhuma questão sólida para discutir esse debate aqui. Ela é constitucional, deve ser admitida, deve ser votada, sem subterfúgio. Nós somos contra a retirada de pauta. Obrigado, deputado Alceu Moreira. Pelo PP, o autor da matéria é o deputado Luiz Carlos Reis. Senhor presidente, colegas parlamentares, apenas referindo, o deputado José Juninho fala, por exemplo, sobre a deliberação que estamos fazendo nessa casa aqui. Deputado José Juninho, o que nós estamos vendo aqui, a Anvisa extrapolou as suas funções para que os colegas entendam bem a matéria. Copiou uma legislação do Canadá, onde não planta uma determinada variedade de fumo que nós plantamos no seu estado, deputado Décio Lima, Santa Catarina, Paraná ou Rio Grande do Sul. Variedade Burley, que tem que fazer uma mistura com outra. Então, essa é uma questão que copiaram a legislação do Canadá, e no Canadá não se usa essa variedade. Entende? Agora, quer adaptar uma variedade do Canadá para competir comercialmente com o Brasil, que é o maior exportador de fumo do mundo. Não é o maior produtor. O maior produtor é a China, mas é o maior exportador. Então, vai prejudicar, sim, em torno de 250 mil famílias de pequenos agricultores que trabalham na atividade. Além do mais, vai prejudicar quem trabalha na indústria e nos serviços. Então, são quase 500 mil famílias que dependem diretamente dessa atividade. Esse é o X da questão, copiando uma legislação de um país que não planta essa variedade. Ok? Então, vejam, é uma questão comercial que nós estamos discutindo aqui nesse momento. Por isso, nós somos contra a retirada e temos que botar essa matéria e esgotar todas as instâncias que temos, inclusive o plenário dessa casa. Obrigado, deputado Luiz Carlos Reis. Para encaminhar pelo PR, deputado Ronaldo Fonseca. Senhor presidente, o PR vai encaminhar a favor do requerimento do deputado Luiz Couto e eu queria aproveitar esse momento, senhor presidente, até para fazer uma justificativa que eu soube que por conta da defesa que eu fiz do relatório do nobre deputado Arturo Oliveira Maia na última manifestação que fiz em plenário, eu estou sendo contado no lobby do tabaco como alguém que concorda com o tabaco no Brasil. Então, eu quero deixar claro que obviamente que eu encontro uma situação um pouco até difícil porque eu concordo com o relatório do deputado Arturo Oliveira Maia. Acho que juridicamente está perfeito. Esse assunto ainda não está pacificado no mundo jurídico no Brasil. Embora eu concordo que está perfeita a razoabilidade juridicamente desse projeto. Agora, senhor presidente, eu sou absolutamente contrário, sou absolutamente contrário a qualquer estímulo para o fumo no Brasil. Absolutamente contrário. Portanto, o PR encaminha pela retirada do projeto até porque entendo que a lei, como disse o deputado Genuíno, a lei que criou as agências, ela precisa ser reformulada. Então, vamos ganhar tempo porque esse caso do Rio esteja agora queríamos já resolver um problema de última hora. então, vamos ampliar o debate. PR encaminha pela retirada, senhor presidente. Obrigado, deputado Ronaldo Fonseca. Para encaminhar pelo PT, deputado Luiz Couto. Um minuto. Nós queremos a retirada porque nós consideramos que a Anvisa tem competência para isto, sim. Nós não podemos admitir que aditivos que são lesivos à saúde, a Organização Mundial da Saúde já coloca essas questões. O Brasil acata estas orientações da Organização Mundial de Saúde. Nós não podemos permitir que mais pessoas continuem morrendo por utilizarem desse mecanismo e colocar aditivos para chamar as pessoas para o consumo para o fumo. Então, nesse sentido, nós votamos pela retirada de pauta. Em votação... Presidente, orientação do pessoal. E pelo democrata pessoal, deputado Chico Alencar. Na sequência. Deputado Efraim, primeiro deputado Chico Alencar, com a palavra de silêncio por um minuto. Presidente e colegas, o entendimento do pessoal é que cada votação sobre essa matéria, que ao fim e ao cabo visa sustar uma decisão corretíssima da Anvisa, é como a luta do tabagista para superar o vício, a adição. Cada momento é importante, cada dia e cada minuto. Então, ao votarmos a favor do requerimento de admissão, de retirada de pauta, como faremos também contra a admissibilidade, nós estamos afirmando o seguinte, nenhum interesse econômico e comercial está acima do direito da saúde da população. Em segundo lugar, a finalidade expressa da Anvisa é, sim, proteger a saúde da população. Vamos tirar todos os subterfúgios, dizer que isso é afirmação do Legislativo, jamais pode ser aceito que não se afirma o Legislativo, poder soberano e que legisla no país, em prejuízo da saúde da população. Vamos avançar nesse sentido. Nosso voto, portanto, é pela retirada do projeto. Obrigado, deputado Chico Alencar. Com a palavra, o deputado Efraim Filho, orientar pelo DEM. Senhor presidente, rapidamente, me parece que o que fica constrangedor nessa sala é a omissão da Comissão de Constituição e Justiça em debater o tema, em enfrentar o tema, em decidir pela forma democrática do voto. É sempre se tentando contornar o regimento que se tenta buscar a saída e se evitar o debate. Eu acredito que vimos aqui em um minuto muitas ponderações de um ponto e de outro que devem ser aprofundadas e o debate seria o local adequado para que isso ocorresse. E não sei porquê, me parece que um dos lados o evita, o teme e hesita em enfrentar, porque me parece que falta, aí sim, os argumentos de mérito quando temos a Anvisa usurpando as competências do poder legislativo e o que era para ela apenas regulamentar dispositivos legais, ela começa a legislar no lugar do poder originário. Então, seu presidente, é contra a retirada de pauta e a favor do debate do tema. Obrigado, deputado Efraim Filho. Com a palavra, deputado Edson Silva para orientar... Sr. Presidente, a liderança do PSB liberou a bancada para decidir em relação a esse projeto de decreto legislativo. Sr. Liberado da bancada, eu vou votar contra a retirada de pauta, mas no momento da votação eu votarei contra o projeto de lei. Mas mantenha-se em pauta para que seja decidido hoje pela comissão. Obrigado. Presidente, eu só queria fazer um... Não, eu não posso, você pode pedir a mim, porque eu quebro o regimento, o seu partido já orientou. Depois eu concedo a palavra para a vossa excelência, senão eu quebro, antes de vossa excelência chegar. Vossa excelência, o senhor ia dizer que você está muito elegante. que ele é elegante. Muito obrigado. Então, vossa excelência tem 10 minutos para orientar. Obrigado. Os detalhes da sua elegância, mas vossa excelência me cortou a palavra, vai ficar sem a receita. Tá bom. Obrigado, governador. Para mim, é constrangedor vou ter que optar pelo regimento aqui. Em votação, o requerimento de retirada da ordem do dia. Os deputados que o aprovam permanecem como se encontram. aprovado. 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 Verificação, seu presidente. Verificação, verificação, verificação conjunta. Verificação conjunta. CR entre obstrução, seu presidente. CR entre obstrução. Olha, eu vou chamar, independente da orientação das bancadas pela obstrução, ou não, vou chamar nominalmente todos os senhores deputados. Alessandro Molon, é o requerimento. Sim, presidente. Sim. Cândido Vacareza. Irine Lopes. Sim, senhor presidente. Senhor presidente, o PR retira obstrução, senhor presidente. PR retira. João Paulo Cunha. Décio Lima. Sim. João Paulo Lima. Sim, presidente. José Genuíno. Sim. José Lentor. Luiz Couto. Sim. Odair Cunha. Ricardo Bezoine. Na distância, presidente. Distensão. Alceu Moreira. Não. Não. Arthur Oliveira Maia. Carlos Bezerra. Sim. Sim. Danilo Forte. Eduardo Cunha. Fábio Trade. Não ao requerimento. Leonardo Pissiani. Luiz Pitzman. Não, senhor presidente. Não. Marcelo Almeida. Sim, presidente. Sim. Mauro Benevides. Não, senhor presidente. Não. PSDB. Bonifácio de Andrada. Sim. Sim. Bruna Furlan. César Coulnago. Sim, senhor presidente. Sim. João Campos. Gil Thaís Júnior. Luiz Carlos. PSD. Eduardo Ciara. Royle Kruvnel. Não, senhor presidente. Não. Onofre Santo Agostini. Não. Paulo Magalhães. Sim. Sim. Sérgio Züiter. Viveite. Vamos votar a vossa vez. Não, não. Vicente Cândido. PP. Espiridião Elou Amin Filho. Presidente, meu nome é Espiridião Amin Elou Filho. Muito bem. Eu concordo com todas as inversões. E respeito todas. Mas ao do meu nome, eu sei que você já não gostaria. Com certeza. De promover. Eu sou pela manutenção em deliberação. Ou seja, contra o requerimento. Contra. Paulo Maluf. Renato Andrade. Não, senhor presidente. Não. Marcos Rogério. Osmar Serraglio. PR. Jorginho Melo. Ronaldo Fonseca. Pela retirada. Sim. Sim. Vicente Arruda. Benjamim Maranhão. Não, senhor presidente. Não. PSB. Beto Albuquerque. Edson Silva. Não, senhor presidente. Não. Márcio França. Sandra Rosado. Valtenir Pereira. DEM. Filipe Maia. Luiz Nideus. Não. Não. Mendonça Prado. PDT. Félix Mendonça Júnior. Sim. Sim. Marcos Medrado. Vieira da Cunha. Não. Não. Bloco PV, PPS. Fábio Ramalho. Roberto Freire. Sim. Arnaldo Faria de Sá. PTB. Pai Landim. Não. PSC. André Moura. Leonardo Gadelha. PC do B. Delegado Protógenes. Talma Turgo Lima. PRB. Antônio Bulhões. Sim, senhor presidente. Sim. PRTB. Doutor Grilo. Sim. Na vaga do PSOL. Deputado Wilson Covate. PP. Não, presidente. Não. PP do B. Lorival Mendes. Suplentes. Artur Bruno. Fátima Bezerra. Gabriel Guimarães. Geraldo Simões. Sim. José Guimarães. Márcio Macedo. Miguel Correia. Nazareno Fonteles. Sim. Paulo Teixeira. Rogério Carvalho. Zezé Ribeiro. PMDB. Alberto Filho. Não. Não. Francisco Escócio. João Magalhães. Júnior Coimbra. Não. Não. Marçal Filho. Marcelo Guimarães Filho. Mauro Lopes. Renan Filho. Sandro Mabel. PSDB. Carlos Sampaio. Eduardo Azeredo. Nelson Marquesan Júnior. Não, presidente. Não. Otávio Leite. Reinaldo Azambuja. Ricardo Tripoli. PSD. Armando Virgílio. João Lira. José Nunes. Moreira Mendes. Não. Não. Silas Câmara. Walter Costa. Não. Pepe. Beto Mansur. Dilceu. Esperáfico. Sandy Júnior. Ademir Camilo. Vaga cedida. Chico Alencar. Sim. Para contrabalançar a desobediência do covarde. Presidente, só pode votar o suplente na vaga de quem não veio. Não vai votar todos os suplentes. Não. Essa presidência tem, está zelosa, deputado, ao seu maneiro. PR. PR são três. Antony Garotinho. Gorete Pereira. Jaime Martins. Laércio Oliveira. Luciano Castro. PSB. Gonzaga Patriota. Janete Capiberib. Keiko Ota. Luiz Erundina. Mendonça Filho. Bem. Alexandre Leite. Efraim Filho. Vota não, senhor presidente. Onyx Lorenzoni. PDT. João Dado. Ozeal Oliveira. Vonei Queiroz. PVPPS. Sandro Alex. Sarney Filho. PTB. Dudimar Baxiuba. Sim, senhor presidente. Sim. PSB. Hugo Leal. Ricardo Arruda. PC do B. Assis Melo. E Daniel Almeida. PRB não. Lincoln Portela. Davi Alves Silva Júnior. PT do B. Cerrada a votação. Deu quórum. 40 votaram. Abstenções. Uma. Incrível. Não 20. Sim 19. Quase. Não está retirado o requerimento. Não está bem. Vamos à discussão da matéria. A votação. Para discutir, presidente. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, presidente. Já foi discutida a matéria. Não está bem para discutir, não. Está bem para discutir. A matéria está em discussão. A discussão não foi encerrada. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, eu tenho a ordem de inscrições aqui. Com a palavra, o deputado Efraim Filho. Depois, Alessandro Molon. Nazareno Fontelli. César Conalvo. Sérgio Moreira Mendes. Chico Alencar. Ronaldo, pelo pé. Eu vou agora tomando nota. Enquanto o deputado Efraim Filho fica com a mão levantada, que eu vou anotando. Presta um papel branco, por favor. Senhor presidente. Eu vou fazer em branco. É melhor você encerrar as inscrições, porque não há condição de falar, senhor. Senhores, eu peço silêncio. Nós vamos discutir a matéria. Foi o desejo soberano desta comissão. Portanto, com a palavra, o eminente deputado Efraim Filho. Obrigado, senhor presidente. Pedindo, se possível, aumentar o som do microfone dos parlamentares, senhor presidente, para que possamos fazer a defesa dos nossos argumentos. Aqui, senhor presidente, se coloca exatamente um caso concreto, onde mais uma vez os poderes e as competências aqui desta casa têm sido usurpados pelas agências reguladoras, quando extrapolam os limites aos quais a própria lei que as criou, a delegou. Para a vossa excelência ter uma ideia, a lei criadora da Anvisa contém o dispositivo que define o papel central da agência. E aqui vou repetir, y-líteres. Incumbe a agência respeitada a legislação em vigor. Vou frisar, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. E no nosso entendimento, senhor presidente, para usar uma palavra que está em moda ultimamente, de forma sorrateira, a Anvisa extrapolou os seus limites legais para usurpar as competências do poder legislativo e tentar legislar, e aqui está um claro ato de legislar, e não de regulamentar, como se espera do importante e imprescindível papel que as agências reguladoras têm de cumprir. Então já nos basta, enquanto poder legislativo, ver o poder executivo legislar em forma de medida provisória. Ver o poder judiciário legislar em forma de resoluções e jurisprudências que têm efeito na vida concreta deste parlamento. Já não bastava isso, agora temos que nos lidar com as agências reguladoras legislando em nosso lugar. Daqui a pouco vamos ser meros chanceladores de medida provisória aqui nessa casa. Então o ato que se tenta aprovar nessa casa é um ato de se assegurar a autonomia e a independência do poder legislativo quanto às suas competências. Se o mérito da causa envolve a questão do fumo, que levanta de um lado defensores da indústria, que levanta do outro lado aqueles que defendem a questão da saúde, mas uma bandeira só deveria permear o entendimento dessa comissão e dessa casa. Deveria ser a bandeira da independência. Nós hoje, infelizmente, não temos olhado os outros poderes da República no mesmo patamar e no mesmo nível. A situação que o legislativo se encontra diante deles é de inferioridade. E agora até para as agências reguladoras nós vamos estar abrindo mão das nossas competências de forma alguma, senhor presidente. Eu queria concluir o meu encaminhamento, e é uma pena que o deputado Genuíno, que estava aqui sentado ao meu lado, não se encontra nesse momento, mas veja só, o deputado Genuíno fez uma proposta para que nós suspendêssemos o projeto, para que fizéssemos o encaminhamento político em busca de uma solução conciliada, mediada, para a indústria, os produtores e a agência. Eu faço a mesma proposta, mas ao inverso, e ela seria muito mais lógica para resguardar o status quo. Vamos suspender os efeitos da resolução da Anvisa, os efeitos da consulta pública, os efeitos práticos da consulta pública da Anvisa. Vamos suspendê-lo, permitir que os produtores possam continuar na sua marcha, e aí sim, sentar todos em uma mesa para tentar buscar soluções. Agora, não se pode paralisar, prejudicar, impedir a nossa indústria já tão combalida, que teve um dos piores trimestres dos últimos tempos, e aí se descobre, porque tantas barreiras, tantas amarras, tantos obstáculos, difícil de superar. É com base, senhor presidente, nesses argumentos, que eu venho fazer esse clamor ao plenário, de que aprovemos esse projeto, para permitir que, primeiro, o Congresso Nacional recupere as suas competências. Em segundo, que não se inverta a lógica da ordem, de querer suspender o projeto, para que se possa sentar para conversar. A mais lógico, seria se suspender os efeitos da consulta pública, para gerar uma mesa redonda, que saísse com a solução continuada. E concluo, como iniciei, é lamentável, ver a Anvisa, usar essa palavra tão de moda, de forma praticamente sorrateira, usurpar as competências do Poder Legislativo. Com a palavra, o deputado Alessandro Molon. Obrigado, presidente. Presidente, antes de mais nada, é preciso corrigir um equívoco, que vem sendo repetido nesse debate. A ideia de que o que se está votando é a admissibilidade desse PDC. Não é verdade. O que se está votando é o parecer do relator, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e aprova no mérito o PDC. Então, não é verdade que é uma discussão sobre admissibilidade. É uma decisão definitiva sobre esse tema nessa comissão. Então, a primeira correção é essa. Segunda, presidente. Quem diz que a Anvisa exorbitou todo o seu poder e está tomando prerrogativa do Poder Legislativo, não está sendo fiel ao que esta Casa decidiu por três vezes. A primeira delas, quando aprovou a Lei nº 9.782, de 1999, que garante à agência o poder de regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam o risco à saúde pública, como, por exemplo, cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero derivado ou não do tabaco, inciso 10 do artigo 8º da referida à lei. Mas não foi só essa vez que o Legislativo se manifestou sobre essa questão. O Legislativo brasileiro foi além quando, em 2005, presidente, aprovou a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, tratado internacional, assinado pelo Brasil e promulgado por esta Casa, que inclui o controle de aditivos, como o mentol, como o cravo e outros, que servem para atrair crianças e adolescentes para o uso do tabaco. São subterfúgios para a iniciação ao tabagismo, que vai custar uma conta cara para o país em vidas e em gastos com saúde, presidente. Veja o quanto custa o tratamento de câncer de pulmão, por exemplo, nesse país, entre outras doenças. E pior do que isso, presidente, e aí que me parece, senhoras e senhores, com todo respeito, um total atropelo ao que esta Casa decidiu nesta legislatura, quando, na votação da MP 540, de 2011, rejeitou a tentativa que se fazia de se legalizar a inclusão desses aditivos. Isso foi proposto e foi derrotado no plenário dessa Casa. E agora se tenta, através desse PDC, aí sim, atropelar uma decisão soberana do Legislativo, que recusou a possibilidade de inserção desses aditivos no tabaco. Ou seja, o Legislativo se manifestou três vezes contra isso. quando garantiu a Anvisa, o poder de regulamentar, quando aprovou a Convenção Quadro, que eu acabo de citar, através do Decreto 5.658, de 2006, e quando rejeitou na MP 540 a inclusão desses aditivos. Ou seja, por três vezes, o Legislativo recusou o que se tenta fazer através da aprovação desse PDC. Mais do que isso, presidente, a Anvisa teve que responder na Justiça também por essa questão. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no dia 26 de fevereiro deste ano, reconheceu a competência da Anvisa para regulamentar essa matéria. Ou seja, reconheceu que o artigo 8º da Lei nº 9.782, de 1999, inciso décimo, garante à agência essa possibilidade. Portanto, senhor presidente, o Legislativo, por três vezes, rejeitou a possibilidade que se tenta fazer agora através desse PDC, e o Judiciário também reconheceu que a Anvisa tem poder regulamentar para isso. ou seja, o que se tenta aqui, presidente, é, lamentavelmente, permitir a inclusão desses aditivos. E aí, presidente, nós temos que entrar no debate do mérito, do mérito desse PDC. Senhor presidente, é nítido que, graças aos esforços do nosso país, do Estado brasileiro, com a restrição à publicidade do tabaco, com a colocação daquelas, daqueles alertas onde há publicidade de tabaco, sobre os riscos do tabaco à saúde, e todo tipo de risco, nós sabemos, a quantidade de veneno em termos de aditivos que existem hoje em dia no tabaco, não é apenas o tabaco, mas, sobretudo, o veneno das centenas de aditivos que são usados para fazer cada cigarro. É evidente que o consumo de tabaco vem caindo no país. Felizmente, hoje em dia, crianças e adolescentes já não têm como uma boa prática o fumo. isso já não é visto como uma coisa positiva, socialmente valorizada, como era há 30 anos atrás, 40 anos atrás, em que fumar era algo que dava status, em que, de alguma maneira, mostrava que alguém era, estava na moda, merecia atenção, era avançado. Hoje em dia, é o contrário. Fumar saiu de moda, presidente. Então, o que a indústria do tabaco tenta, a toda forma, é encontrar maneiras de seduzir as crianças, os adolescentes, a quererem fumar. E como se faz isso? Através da tentativa de inserção desses aditivos. Primeiro, disfarçando o sabor verdadeiro do produto. Porque, no fundo, quando se quer dar o sabor de menta, o sabor de cravo, o sabor de chocolate, o sabor de baunilha para um cigarro, no fundo, se quer esconder o sabor desse produto. e, com isso, tornar o produto mais palatável, mais atraente para crianças e adolescentes que, felizmente, têm fumado cada vez menos. Ora, senhor presidente, o direito à saúde assegurado na nossa Constituição, compromisso que todos nós, parlamentares, devemos ter com o futuro das nossas crianças, dos nossos jovens, a preocupação que nós devemos ter com os custos do sistema de saúde, que é quem paga a conta pelo câncer produzido por esses produtos. Isso sai do bolso de todos nós, isso sai dos impostos pagos por todos nós, em tratamentos caríssimos. É tudo isso que o nosso Congresso deve levar em conta quando se vota uma questão dessa. Então, em primeiro lugar, não há aqui qualquer atropelo à posição do Legislativo. se a Anvisa estivesse avançando sobre alguma prerrogativa nossa, nós deveríamos reagir. Mas, primeiro, não está e não está por uma lei aprovada por esta Casa. Segundo, o que a Anvisa está fazendo é reforçando aquilo que nós decidimos quando aprovamos a Convenção da OMS assinada pelo Executivo e aprovada nesta Casa que dê origem ao Decreto 5.651 de 2006, portanto, que integra o Ordenamento Jurídico Nacional por decisão do Poder Legislativo e, mais do que isso, a Anvisa está reforçando aquilo que esta Casa fez quando rejeitou na votação da MP 540 de 2011 a inclusão desses aditivos para disfarçar o sabor do tabaco ou dos outros venenos que se encontram em cada cigarro ou cigarrilha vendidos nesse país. Por essa razão, Presidente, nós não temos nenhuma razão, nenhum motivo para aprovar esse PDC. Se o fizermos, estaremos negando aquilo que foi decidido pelo plenário dessa Casa, aquilo que foi decidido pelo Congresso nas legislaturas anteriores, o que poderia até acontecer, mas nessa legislatura já rejeitamos essa possibilidade ao votar MP 540 de 2011. E mais do que isso, estaríamos, de alguma maneira, cometendo, aí sim, Presidente, um grave erro no que diz respeito à proteção da saúde das crianças e adolescentes brasileiros, muitos dos quais talvez aderissem ao uso do tabaco por conta desses sabores que no fundo lembram balas, que no fundo lembram doces vendidos para crianças, mas que serão, estejam disfarçados com esses sabores ou não, continuarão sendo venenos a colocar em risco a saúde da nossa população, das crianças, dos adolescentes e dos jovens brasileiros. Por essa razão, Sr. Presidente, considerando o direito à saúde, considerando os mais diversos aspectos em que a nossa Constituição, não apenas no artigo 5º, mas também em outros artigos ao tratar da saúde pública, procura cuidar da saúde da população, nós temos o dever de rejeitar esse PDC. Pensando no futuro desses jovens, das crianças e dos adolescentes brasileiros e também no que isso vai representar de custo para o nosso país no sentido de vidas e também no sentido do custo do sistema de saúde para tratar essa doença terrível que é o câncer de pulmão, que é o câncer das vias respiratórias, da boca, da faringe, enfim, e assim por diante, causados pelo acesso a esse mais terrível veneno. E por fim, Presidente, fazer um apelo aqui para que a nossa comissão sendo leve em consideração também uma decisão recente para além das três decisões do Poder Legislativo que foi a decisão do próprio TRF da Primeira Região que assegura a competência da Anvisa nessa decisão a resolução 14 de 2012 que se quer atacar com este PDC. Eu faço um apelo aqui para os colegas vamos respeitar aquilo que o nosso plenário decidiu ao rejeitar a inclusão dos aditivos na votação da MP540 dois anos atrás vamos respeitar a Anvisa e quando houver presente aí sim e eventualmente há quando houver algum atropelo de alguma agência reguladora por alguma decisão por alguma medida que viole uma decisão nossa aí sim vamos ver a de altura mas aqui certamente não é o caso aqui já fica provado pelo menos por essas três decisões que não é absolutamente o caso que não há qualquer usurpação do poder legislativo pela Anvisa ao contrário a Anvisa deveria receber senhor presidente por essa decisão tomada por essa resolução considerando as decisões que o legislativo tomou inclusive nessa legislatura por esse por essa resolução a Anvisa deveria merecer uma carta de agradecimento porque ao tomar essa decisão ela está tão somente ratificando aquilo que a nossa casa em 2011 decidiu a Anvisa está plenamente alinhada com o poder legislativo a Anvisa reconhece o poder legislativo e através dessa resolução o fortalece porque nós rejeitamos aqui no plenário e a Anvisa com essa resolução apoia essa decisão deputado Alceu Moreira tenho certeza que uma excelência mais à frente concordará comigo pode ser que não hoje mas certamente é mais do que claro que a nossa comissão em nada estará contribuindo para o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico do país se aprovar esse PDC ao contrário em vez de fortalecer o poder legislativo o estará enfraquecendo estará desdizendo aquilo que o plenário da nossa casa disse há dois anos atrás estará desdizendo aquilo que a lei 9.782 de 99 diz estará desdizendo aprovação da convenção quadro da OMS através do decreto 5.658 de 2006 enfim estará desdizendo tudo aquilo que foi decidido senhor presidente nos últimos anos pelo poder legislativo em relação a esse tema estará desdizendo sobretudo todo o avanço que o Brasil tem conseguido na luta contra o tabaco será um enorme retrocesso e será certamente um passo atrás nessa luta e um risco maior para crianças e adolescentes que serão atraídos por esses disfarces que serão os aditivos de menta de cravo e de outros sabores usados para de alguma maneira reverter a feliz queda no acesso ao tabaco que nós temos observado dos jovens brasileiros dos adolescentes brasileiros ao contrário do que vimos há 30 anos atrás há 30 anos atrás era interessante fumar parecia bacana fumar parecia estar na moda fumar hoje em dia fumar está fora de moda felizmente com isso o Brasil está salvando vidas não vamos retroceder vamos seguir adiante senhor presidente nessa luta e vamos rejeitar esse PDC porque ele é um retrocesso na luta legislativa brasileira em defesa da saúde de todos em especial de crianças e adolescentes muito obrigado senhor presidente obrigado a todos pela atenção rigorosamente no tempo obrigado deputado Alessandro Molon com a palavra o deputado Nazareno Fontelli o tempo para a discussão os senhores podem controlar aqui são 15 minutos e também podem apartear os senhores deputados senhor presidente só um esclarecimento o deputado Nazareno Fontelli é a favor ou contra? não deputado é para a discussão aí o regimento o regimento é claro no artigo 171 que deve ser de forma alternada não não é pela ordem de inscrição é para discutir a matéria cada deputado para discutir tem 15 minutos e ainda pode receber a parte independente da posição ok o aparte dentro dos 15 minutos dentro dos 15 minutos então rigorosamente eu estou controlando mas se os senhores estiverem para não ter dúvida aqui da da presidência podem controlar por ali a excelência tem 15 minutos se quiser usar vou começar agora obrigado a presidência agradece se encurtarem aqui sem prejuízo evidentemente do debate 58 então significa que né nós estamos começando aí bom senhor presidente e caros colegas aqui da comissão de constituição e justiça o ministro da saúde agora por ocasião do dia mundial da saúde no domingo fez exatamente uma medida por sinal elogiei ontem entrevista para o combate exatamente a essas consequências maléficas à saúde vindas do tabaco que foi ampliar as unidades do sistema único de saúde as unidades básicas para o atendimento tanto preventivo como curativo daqueles que fumam e isso nós estamos aqui um pouco na contramão da história quer dizer o governo está fazendo esforço porque sabe que precisa muito mais pessoas dentro do sistema de saúde espalhado com a capilaridade que tem o SUS nos municípios para tratar prevenir orientar aqueles que são fumantes a despeito de tudo que nós conquistamos ao longo desses anos eu me recordo quando acadêmico de medicina no começo da década de 70 na cadeira de fisiologia nunca posso me esquecer em que um dos trabalhos experimentais era exatamente já sobre o fumo graças a Deus eu pelo menos como ativo escapei como passivo de vez em quando sou obrigado ali no trânsito do aeroporto em outros lugares a fumar o que os outros que não respeitam o direito nosso à saúde e a um ar puro o fazem também dei entrada nesta casa há dois anos para exatamente valorizar o poder legislativo na sua independência com os outros poderes há um projeto de resolução criando a comissão de controle legislativo dos atos normativos dos outros poderes executivo e judiciário que envolve as agências tudo nós precisamos ter uma comissão específica disso que não dá para certa comissão porque todos os projetos já tramitam aqui e a minha ideia é que exatamente todos os atos regulamentares do poder executivo do poder judiciário do tribunal lá superior eleitoral que vive legislando executando e fazendo a parte jurídica os três poderem num só e esta casa fica calada e na hora que uma agência tem uma resolução para proteger sobre autorização regulamentadora desta casa o direito à saúde o combate a esse vício nefando que é o do fumo aqui nós estamos travando uma batalha eu queria ver a batalha era para extinguir o TSE que isso é uma excrescência do período ditatorial que ainda existe nós temos que imitar ali a França tem um conselho nacional eleitoral para acompanhar e fazer o acompanhamento das nossas eleições e aqui é o detalhe o projeto está aqui nesta comissão há dois anos precisando ir para a volta para que a comissão que ela vai exatamente dar parecer requerimento aprofundar eu inclusive acho e já disse isso na sua praticamente posse que é importante a comissão de condições de justiça daqui do Senado ampliar seu quadro de consultores na área do direito constitucional na visão do legislador não na visão do jurista corporativo que pensa um poder contra a soberania popular mas sim jurista que precisa conhecer autores como Jeremia Aldro um dos maiores juristas da atualidade que coloca o legislativo em primeiro lugar que enfrenta Duorque recentemente falecido que é uma espécie de papa que orientou praticamente a formação de quase todo mundo do direito nesse país eles e seus aliados quem é do direito sabe disso agora nós precisamos resgatar a dignidade do legislativo sim não usurpando do poder do poder executivo ou do poder judiciário mas evitando a sua invasão o projeto que eu coloco de resolução está fundamentado no artigo 49 tanto no inciso 5 como no inciso 11 que exatamente protege a função legislativa diante da invasão dos outros poderes uma das pequenas aqui esta casa essa comissão que trata disso já aprovou admissibilidade mas já tem quase um ano e não tem comissão especial veja como a gente tem dificuldade de enfrentar a invasão do judiciário é nesta casa outra está na pauta de hoje relatada aqui pelo deputado João Campos que exatamente tenta moderar o supremo que está virando o poder moderador mas aqui é moderar a sua invasão a sua fome legislativa de legislar sem voto de legislar sem legitimidade popular está está virando moda vê o caso dos rodes de petróleo nós estamos aqui sendo humilhados por um juiz por uma juíza agora o Joaquim Barbosa está virando uma espécie de ditador está dando pito no juízo nas associações dos advogados está aí a ordem dos advogados ontem no conselho federal aprovando uma nota de repúdio nós estamos beirando a uma ditadura de juízes e cabe ao legislativo se afirmar sim por isso que eu estou aproveitando que ao mesmo tempo que estou defendendo o direito à saúde e a autonomia do legislativo perante os outros poderes mas sem querer usurpar nenhuma dessas funções eu estou chamando a atenção que nós mesmo é quem permitimos a judicialização da política nós mesmo é que permitimos o executivo se sobrepor sobre as funções legislativas porque estamos passivos aceitando a desobediência da constituição porque é nossa prerrogativa defender a função legislativa não cabe a supremo última palavra isso é uma mentira propagada pelo poder judiciário nas nossas cabeças quem dá a última palavra sobre função legislativa é o próprio poder legislativo artigo 49 inciso 11 combinado com vários outros artigos que não vem o caso aqui de eu fazer a lista o supremo tem função precípua de guardião da constituição mas vai no artigo 23 que os estados os municípios os poderes todos tem função de guardar a constituição então nem exclusividade ele tem agora nós temos exclusividade está escrito no artigo 49 de defender de zelar pela nossa função legislativa então nós temos a última palavra como é que a gente dizesse a última palavra é só quando a gente começar a anular os atos do supremo que invade aqui esta hora aqui dos rolos de petróleo era uma hora que o congresso tinha que votar e dizer nulos efeitos porque invadiu a nossa função legislativa e ponto você não se me concede uma parte se um juiz reiterar a desobediência pede um impeachment no senado é pra isso que existe o senado com essa prerrogativa de caçar os ministros supremos quando se desobedecem ou se comportam mal agora a gente fica acovardado aceitando as pancadas e a desmoralização que é feito com mais a reprodução que a grande mídia faz nos mostrando só os defeitos e escondendo as qualidades e o valor importante que o parlamento tem para o fortalecimento fortalecimento da democracia então minha gente é por isso que é importante este tipo de debate para que a gente possa também se conscientizar das nossas fraquezas diante da própria função de legislar que esta casa aqui tem dou a parte aqui para o deputado há tempo ainda presidente é apenas para dizer o seguinte deputado fonteles eu convivei com vossa excelência na comissão de agricultura vossa excelência é um deputado combativo preparado e isso é bom para o debate vossa excelência me dá os argumentos exatamente aqueles que eu venho buscar aqui nesta decisão eu pessoalmente sou absolutamente contra o fumo absolutamente eu sou a favor da legalidade e nós estamos aqui diante de uma ação de uma de um posicionamento da Anvisa absolutamente ilegal é esse o problema vossa excelência está defendendo aquilo que eu defendo o resgate da autoestima aqui desse poder é aqui que nós devemos nós devíamos sim era botar um freio de arrumação no Supremo Tribunal no Ministério Público nos nos delegados de polícia que também transgride a sua competência nas agências reguladoras na Anvisa no Ibama no Conama até de decreto do Presidente da República que extrapola a sua competência mas eu queria que alguém me dissesse aqui um único um único decreto eu já tive o mandato de senador dois de torno segundo de deputado federal nunca vi um decreto legislativo para derrubar um ato do executivo ser aprovado será que nós sempre estamos errados e eles sempre estão certos por isso é que nós devemos levar esse debate adiante e derrubar esse decreto porque ele foi feito ao arrepio da lei obrigado pelo a parte eu ainda tenho meus três minutos exatamente né aliás quatro quatro minutos porque começou em 58 vou portanto entrar na conclusão Presidente eu estou aproveitando para não perder meu raciocínio deputado Nazareno eu quero silêncio aqui senhor favor é vamos respeitar democraticamente deu a parte aqui mas quero concluir meu raciocínio o nosso poder legislativo diante de suas funções principais mas sobretudo a de legislar diante dos outros poderes precisa também compreender uma coisa se nós representamos a soberania popular cada vez mais o povo precisa participar das nossas decisões cada vez mais o processo que nos traz esta casa tem que ser o mais democrático possível e com isso eu entro no ponto final da minha fala que é a necessidade da reforma política por isso que a gente precisa ter a coragem de cortar realmente na própria carne e ousar fazer a reforma política pode ser que não seja do agrado de todos mas nós temos que fazer atingir a questão do financiamento como está aí também a OAD e a CNBB participando disso que tem servido muito para diminuir a importância e a credibilidade nossa perante a população fortalecer os programas partidários fazer a coincidência das eleições isso é necessário também e importante porque se nós fizermos isto nós aumentaremos a nossa credibilidade para fortalecer a musculatura na hora de derrubar um ato do executivo ou um ato do judiciário porque hoje o que a gente vê é que quando a gente critica o judiciário você pode olhar na rede social tem muita gente que vai defender como se lá tivesse os anjos e santos da república e aqui tivesse os diabinhos de chifrinho espalhado não é por esta casa e a gente precisa desmistificar isso é aumentando a participação popular a transparência dos poderes mas sobretudo fortalecendo o poder legislativo que passa por isso que eu estou colocando aqui pela reforma política pelo equilíbrio com os outros poderes para que a gente não se submeta mais ao tacão de decisões autoritárias como tem acontecido recentemente nos diminuindo nos constrangendo e fazendo com que muitas vezes até para enfrentar as ruas a gente não tenha o merecimento da representação popular que nós fazemos nesta casa era isso senhor presidente encerra aqui a palavra eu passo a palavra ao eminente deputado César Conago também dispõe de 15 minutos antes porém deputado César eu solicito ao nosso querido vice-presidente deputado Mauro Benevides que me honre em assumir a presidência do trabalho com a palavra vossa excelência senhor presidente é é salutar e necessário nós deixarmos claros aqui muito claro que a Anvisa criada entre todas as agências teve um decreto eu queria atenção dos seus deputados o decreto no seu artigo terceiro diz estabelecer normas e padrões sob limite de contaminantes resíduos tóxicos desinfetantes metais pesados e outros que envolvam risco à saúde já foi citado aqui por mim e por outros o tribunal regional federal da primeira região o senhor desembargador diz no final da sua decisão no que ele defere a favor da Anvisa vê-se portanto no exame preliminar que na hipótese de nocividade à saúde seria em tese desnecessária a lei fato que a gravada nega porém a Anvisa insiste estar presente o risco consonante de estudo científico que está na decisão desse juiz em nível internacional porque tem uma convenção a convenção quarta da organização mundial de saúde de controle do tabaco que em novembro de 2010 na sua quarta conferência e o Brasil junto com 176 países atina e aprovado por esta casa que proíbe a inclusão de vários aditivos e é preciso ser dito que não são todos os aditivos alguns aditivos são broncodilatadores exemplo o cacau senhor presidente eu gostaria novamente pedir silêncio porque se a gente não discutir isso com profundidade senhor presidente eu gostaria do silêncio principalmente de quem está no entorno da nossa discussão algumas substâncias são broncodilatadoras fazem uma permeabilidade maior da nicotina no contato no alvéolo na entrada do sangue algumas substâncias fazem uma adesão maior dos neurônios ao efeito da nicotina e ela portanto vai sobreviver maior no corpo humano o mentol e aí vem a maior gravidade desta casa o mentol no qual crianças de 12 a 18 anos as jovens e crianças 50% aderem ao cigarro por causa do mentol ele na combustão diferentemente do setor do sistema digestivo que tem oxidante e no pulmão não temos ele transforma numa molécula e essa molécula é altamente cancerígena nós não estamos falando eu queria que o deputado Arthur aqui estivesse para entender o relatório nós não estamos falando ele faz uma afirmativa que essa resolução tem o efeito devastador de colocar subitamente na ilegalidade absolutamente todas as diversas marcas de produtos isso na minha visão não corresponde à realidade nós não estamos falando de mais de 500 de 500 atividades produtos ativos que estão no cigarro volta a falar na década de 70 o cigarro pesava 10% a menos porque foram incluídos aditivos só no time para desenvolver uma associa depois eu darei com prazer seu presidente então a a Anvisa tem na forma dita aqui pelo meritício do embargador ela quando diz respeito à saúde e diz respeito à letalidade além da lei o decreto de 99 estabelece estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes nós legislamos damos o instrumento para o executivo e ele regulamenta vou dar um exemplo agora da lei antidroga que vai chegar no plenário nós discutimos na comissão se colocarmos as substâncias e correspondentemente a pena só que as drogas tipo crack e outros a cada ano surge uma imagina passar no congresso uma lei para regulamentar a droga e a sua pena vai fazer o executivo com seus instrumentos mais rápidos de decreto não tem nenhuma ilegalidade eu sou muito pela legalidade esse meritício esse desembargador inclusive fala o tema a primeira vista aplicando a analogia o princípio da precaução próprio de questões ambientais ao tema da saúde da população a balança penderia mais a favor da Anvisa por outro lado o código de defesa do consumidor no seu artigo 6º e 7º também protege os brasileiros contra esse tipo de produtos nocivos e esse tema não passou inclusive é um requerimento do deputado Ivana Valente não passou na comissão de defesa do consumidor e mais ainda aqui fala o nosso desembargador é bem verdade que já suspendiu uma resolução da Anvisa que impunha a anotação nos envolvos de alimentos industrializados de certos prejuízos que o consumo excessivo poderia causar ao consumidor todavia é o último parágrafo desse desembargador da justiça federal a situação a situação aqui é diferente pois há risco a letalidade ao consumo normal do cigarro sendo que os aditivos cujo uso está sendo vedado preste atenção não está proibido usar o tabaco não está proibido repor o açúcar que a secagem do tabaco lhe tira não está proibido usar vários produtos aditivos para processar industrialmente o cigarro o cigarro nós somos os segundos exportadores do mundo continuaremos a exportar o cigarro mas colocar substâncias aromatizantes substâncias que são tóxicas não há permissão e a Anvisa tem permissão legal a Anvisa tem decreto de 99 estabelecendo que ela regula ou nós vamos fazer uma lei aqui agredindo o artigo 197 da Constituição para diminuir a saúde dos brasileiros a grande questão é a questão de mercado com as campanhas dos últimos anos o consumo de tabaco no país diminuiu e uma pesquisa da USP se não me engano da USP com 17 mil jovens com os aromatizantes quase 50% aderem ao cigarro porque o tabaco tem mau cheiro o tabaco irrita as vias aéreas superiores o tabaco muitos que o fumam tossem na hora e passam a não ser fumantes muito dessas substâncias inclusive de pesquisas feitas pelas indústrias do cigarro está aqui na decisão do juiz é claro é para amenizar a irritabilidade da mucosa dos broncos da laringe e aí isso está claro qual é o nosso interesse quantas vezes defendi aqui e sou da oposição ao governo que nem é o caso quantas vezes defendi que esse que esse parlamento tem que ficar de pé agora eu não posso concordar com uma substância que mata 200 mil brasileiros por ano eu não posso concordar com uma substância agora desde o ano passado a primeira pesquisa sob o impacto financeiro do tabaco 23 bilhões de reais e aí o imposto recolhido não passa de 12 bilhões quem arca com isso é o povo brasileiro vou para encerrar antes primeiro passo para o nosso colega que me pediu só para dar uns dados 95% dos cânceres de boca é do tabaco 95% das inflamações 90% das inflamações de mama é do tabaco em vários cânceres 80% dos cânceres de pulmão é do tabaco 90% do CA de laringe é do tabaco 50% do câncer da pele é do tabaco 45% das doenças coronarianas e hoje perdi um amigo ex-prefeito 37 anos fumando 4 carteiras por dia fez a intervenção cirúrgica foi bem e lhe faltou o pulmão os 15 dias que ficou no CTI decorrente do tabaco 25% das doenças cardiovasculares decorrente do tabaco e nós vamos votar dizendo que tem ilegalidade me perdoe e respeito todos nessa casa a Anvisa a Anvisa tem uma legislação que diz que os produtos letais ela tem competência para normatizar o decreto que estabeleceu em 99 tem competência para normatizar essa casa é ultrajada em muitos momentos pelos outros poderes mas nesse caso nesse caso específico que vou passar por uma parte eu entendo que não há ilegalidade e não concordo pena que o Arthur não está aqui grande deputado nosso amigo colega não concordo que vai parar a produção de cigarro nesse país nós não estamos colocando um basta em todos os aditivos é em alguns aditivos que a convenção internacional estabeleceu na relação com o Brasil que a Anvisa tem competência e que portanto ela pode deliberar sobre isso deputado Arnaldo eu não sou tovagista pela colocação quero fazer a vossa excelência lembrar de um detalhe a Anvisa deveria também tomar providência contra o cigarro paraguaio que é o maior exportador do mundo e todo o cigarro paraguaio de muita má qualidade está trazendo mais prejuízo que todos os prejuízos que o senhor falou aqui agora aí deputado concordo mas acho que quem tem que tomar providência são as nossas fronteiras que nós temos 17 mil quilômetros de fronteira seca e nenhuma vigilância porque até a doana nossa nos nossos portos e nos portos secos e nas divisas atuam 24 horas a polícia federal não tem nem efetivo para cobrir as nossas aliás nós temos três países produtores de cocaína no mundo são vizinhos nossos pergunta se nós tomamos conta da nossa divisa concordo plenamente esses cigarros trambicados todos eles que entram aqui ilegalmente e fazem mal à saúde deputado em primeiro lugar eu quero aqui parabenizar a vossa excelência pela aula que a vossa excelência está me dando pelo menos vossa excelência me sensibilizou tanto é que eu já tinha já tinha um conceito firmado e eu fui falar com alguns colegas os colegas estão dizendo e estão reafirmando uma coisa eles não estão contra o teu ponto de vista eles estão contra o ponto de vista da Anvisa legislar é essa que é a discussão que você tem toda a razão tem está coberto de razão agora será que os outros colegas nossos não tem também a razão enquanto coloca um ponto de interrogação dizendo que a Anvisa não pode pegar e legislar essa é a colocação para poder exatamente que vossa excelência está coberta de razão se vossa excelência viesse aqui com um projeto eu diria vossa excelência tem meu apoio e tem meu trabalho para poder exatamente colocar a sua inteligência a favor do povo brasileiro mas do jeito que está colocado não obrigado mas eu quero dizer que tanto no artigo 8º deve regulamentar todas aquelas substâncias que colocam em risco a saúde pública estava aqui o deputado Peroni ele estava aqui na época que foi feita a legislação sobre a Anvisa ele falou nós colocamos na lei da Anvisa nós delegamos a Anvisa e o executivo por consequência faz o decreto regulamentando essas substâncias e se elas são letais gente se nós temos hoje e aí se elas se elas são letais e aí é preciso pegar essa decisão desse juiz vai ver as pesquisas da Felipe Moros vai ver as pesquisas da Souza Cruz vai ver as pesquisas de todas as grandes indústrias o que que eles querem afinal de contas com esses com essas substâncias eles querem amenizar a irritabilidade o mau gosto do tabaco para viciar as nossas crianças porque elas começam entre 9 e 10 anos a experimentar e dar a sua pitada e com certeza amenizando essa irritação brônquica você passa a ser um viciado e a neocotina dá dependência física e química nós vamos autorizar para que o nosso número de tabagilos cresça nesse país e é competência sim está na legislação quem estava aqui a época em 99 sabe é competência e está regulamentada por decreto aliás o Ivan Valente não está aqui nem o Chico não passou na comissão de direito dos consumidores que deveria ter passado ela foi derrubada no plenário na 540 na MP 540 como tentaram colocar três coisas banner em festas de jovens diminuir os espaços dos não tabagistas e colocar usar o matizante citaria o mentol alguns açúcares que no estombo não são nocivos junto da combustão também aumenta a quantidade de nicotina permanência no sangue isso está provado quando fala que a vida não tem elementos quem levantou isso foram as indústrias elas sabem que para ter clientela ali na frente as crianças precisam começar a viciar aqui agora elas sabem que o número de tabagistas nesse país por ordem do povo brasileiro e do Ministério da Saúde nos últimos 20 anos atuou muito para diminuir o tabagismo nós vamos aqui apostar na morte dos brasileiros é legal não me venham é legal e quem disse que vai parar a fabricação de tabaco nesse país são 600 aditivos nós estamos tirando alguns porque ou são indutores do nível de nicotina no sangue no cérebro no neurônio ou na substância que circula mais dentro da corrente sanguínea ou porque são cancerígenos eles causam câncer na combustão que se fosse ingerido apenas no estômago não causariam tempo deputado e só para encerrar nós somos o segundo maior exportador vamos exportar porque com certeza o tabaco gera muito emprego também sabe para os patologistas para os oncologistas para os hospitais sabe vamos vamos não diminuir é desses que nós temos que reduzir os empregos porque eles tem muito eu já trabalhei no hospital do câncer o hospital Santa Rita de Cássia no Espírito Santo então para encerrar senhor presidente do ponto de vista legal tem uma lei tem decreto tem convenção internacional e nós não vamos fazer uma lei desobedecendo o artigo 195 da constituição para trazer doença para os brasileiros porque a legislação não permite muito obrigado obrigado deputado César com a palavra o deputado Sérgio Moraes por 10 minutos presidente embora não seja membro dessa comissão mas eu sou da capital mundial do tabaco que é Santa Cruz do Sul onde eu já fui prefeito duas vezes eu não sou fumante na minha casa ninguém é porque nós todos sabemos que o cigarro faz mal não é isso que está sendo discutido aqui embora eu agradeça a aula que o companheiro que nos antecedeu ofereceu para nós e para a nação o que nós estamos discutindo é se a Anvisa tem esse poder ou não aliás a Anvisa nós deputados fomos eleitos mas quem está fazendo a legislação é a Anvisa eu não sei então para que que está o congresso aberto isto é quase que barrar as funções do congresso nacional eu venho de uma época presidente que fumar maconha era feio e fumar cigarro era bonito e agora está se invertendo muitos deputados que aqui nessa casa estão discutindo e combatendo o tabaco de outro lado estão ali no plenário nas comissões apoiando a liberação de uso de maconha senhores nós temos que começar a respeitar os nossos eleitores respeitar o povo e começar a falar sério em alguns assuntos a Anvisa quando fez a consulta sequer nos deu a palavra para os produtores sequer deu a palavra para aqueles que tinham opinião contrária aliás foi feito um encontro aqui seu presidente em Brasília no ginásio e quem era a conta que se escreveu foi retido a palavra nós não tivemos direito de falar a consulta foi feita via internet a consulta abria na madrugada porque na madrugada as pessoas que trabalham como são os fumicultores não tem tempo para ficar na internet tem que ficar descansando para tocar o país no outro dia a Anvisa senhor presidente está com remédios de transplantes de rins e de fígado há mais de 10 anos engavetado para dar um parecer para ajudar na vida de transplantados e a Anvisa não dá o parecer porque isso não dá ibope isso não dá mídia mídia é chamar e considerar como patinho feio o tabaco tudo o que acontece nesse país o tabaco essa 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 saúde falida que nós temos no país não é proveniente do tabaco ontem mesmo os pediatras de todo o país pararam as crianças estão doentes e não fumam é onde está os deputados que defendem agora atirar pedras no produtor de tabaco são 200 mil famílias isso é muito fácil aliás vou repetir tem alguns me olhando com o olho atravessado são os mesmos deputados que estão defendendo a maconha que estão aqui criticando o tabaco e dando voz para a Anvisa eu quero dizer presidente que aqui está o prefeito da cidade de Arroi do Tigre prefeito Gilberto Retke que é o município que mais produz o fumo do tipo burlém no país e é a terra dele que está sendo atingida de forma violenta se isso aqui passar a cidade dele vai entrar em falência absoluta e nós temos que tem responsabilidade também com os empregos e também com o progresso do nosso estado essa conversa de que as crianças que as crianças estão sendo induzidas ao uso de tabaco por que que não sugerem a Anvisa para mudar a forma da Coca-Cola por que que não mete a mão com a Coca-Cola a Coca-Cola faz muito mal aliás é o primeiro alimento que faz mal é a Coca-Cola Diet e o segundo alimento que faz mais mal nesse país é a Coca-Cola normal que dê aonde estão os deputados defendendo as nossas crianças evitando que tomem Coca-Cola então vamos parar com essa conversa de defensores e bonzinho da pátria aqui é interesse puro é desviar as atenções para uma saúde pública falida do Brasil e tentar dizer que isso é culpa do tabaco não é culpa do tabaco não é falta de gestão é falta de capricho de responsabilidade com aqueles que produz com aqueles que devem gerir a saúde pública presidente 80% do nosso tabaco 85% é exportado isso gera bilhões foi 5 bilhões de reais de receitas só no ano passado para isto eu não vejo voz de ninguém levantar aqui o governo na hora de pegar o dinheiro e usar o dinheiro do tabaco está muito bom no momento seguinte para apontar o dedo para 200 mil de pequenos produtores cortando inclusive o direito ao Polonaf senão elas dão um grito aqui o governo tinha o governo que se diz igual para todos menos para o produtor de tabaco aí é diferente então nós temos que parar com essa conversa aqui nessa casa por isso senhor presidente nós não estamos discutindo se faz mal ou se faz bem o cigarro todos nós aqui sabemos que o cigarro faz mal dispensa esses sem falar nos 38% que foge do Paraguai para cá sem gerar impostos cigarro que se encontra urina de rato se encontra de tudo quanto a substância esse ninguém fala também nessa casa é tudo em cima do patinho feio que é o tabaco então vamos parar com isso vamos discutir o que nos cabe aqui nós estamos aqui para legislar não é a Anvisa que vai apontar o que nós temos que fazer quem vai decidir o que nós vamos fazer é os deputados e por isso que tem que é a votação aqui ou no plenário porque esse medo de levar para o plenário tem medo de perder quer ganhar no grito não vamos para o voto e vamos definir senhor presidente eu agradeço e quero dizer que esses 80 37% 38% do cigarro que vem pela fronteira do Paraguai não tem fiscalização nenhuma a Anvisa não está lá então a Anvisa não tem moral para apontar o dedo para ninguém aliás não tem moral quando permite que os alimentos vêm com hormônios o número de obesos do nosso país excelência me dá direito a uma parte pois não deputado Maluf eu queria deputado somente aqui fazer um reparo disseram que o tabaco e o cigarro que vem do Paraguai é de muito uma qualidade eu quero dizer que o cigarro que vem do Paraguai é de muito boa qualidade porque o Paraguai exporta cigarro feito no Brasil cigarro que entra lá com isenção fiscal de CMS isenção de PI e que vem para cá mais barato do que as fábricas produzem portanto o cigarro exportado pelo Paraguai é cigarro brasileiro e não paraguaio deputado Maluf eu agradeço vossa excelência mas não concordo lá as fábricas estão montadas na fronteira vossa excelência não conhece eu conheço estão montadas gerando impostos gerando empregos gerando renda eu conheço as fábricas a divisa do Paraguai aliás o Paraguai produz oito vezes mais do que consome então não é verdade vossa excelência de repente não está conhecendo não sabe o que pode ir daqui para lá é o tabaco mas o cigarro é produzido lá e sem fiscalização nenhuma então eu quero agradecer a parte aqui e quero repetir presidente na minha época fumar maconha era feio e fumar cigarro era bonito agora está se invertendo obrigado deputado Sérgio Moraes com a palavra o deputado Moreira Mendes senhor presidente eu quero indiciar aqui como fiz do a parte que pedir ao deputado um dos deputados que me anteceder dizendo senhor presidente senhores deputados com absoluta clareza que sou contra o tabagismo sou contra o fumo sou contra o cigarro mas eu defendo aqui a legalidade eu defendo aqui o resgate da autoestima da nossa casa o resgate da credibilidade do congresso nacional da câmara dos deputados do senado da república nós estamos vendo diariamente usurparem aqui as nossas competências isso aqui é algo parecido com a história que li uma determinada vez que não me lembro onde que uma mulher tinha um jardim muito bonito na frente da casa dela e um dia ela viu alguém que foi lá e furtou uma das das flores e ela não fez nada no outro dia vieram outras pessoas e furtaram outras flores e ela não tomou nenhuma providência e assim foi continuadamente até o dia que ela percebeu que ela não tinha mais jardim é o que está acontecendo conosco aqui no congresso nacional na câmara dos deputados todos os dias alguém furta um pedacinho da nossa competência eu disse e vou repetir uma hora é a Anvisa outra hora é uma outra agência reguladora depois vem o Ibama depois vem o Conama e assim vai cada de ministério do trabalho com as suas as suas resoluções malucas legislando no nosso lugar e assim as coisas vão acontecendo todos os dias o meu desejo é que isso aqui senhor presidente que a gente resgate o nosso direito aqui e o que nós estamos vendo aqui nesta proposta aliás quero parabenizar o deputado Reins pela proposição exatamente porque a Anvisa extrapolou a sua competência isso está claro eu quero lembrar aqui vou ler e por sinal não é do Rio Grande do Sul vou ler aqui rapidamente é um trecho de uma ação judicial uma ação ordinária de uma sentença proferida por um juiz de primeiro grau da Justiça Federal na Bahia que também é produtor de fumo aqui no seu final quando ele decide ele coloca aqui com muita clareza eu vou ler apenas três tópicos aqui da decisão do juiz já na parte final quando após a fundamentação ele vai passar para dar a decisão dele se na situação o normativo em questão dificilmente pode ser criticado no que se refere ao seu desiderato nada mais dobro do que preservar a saúde inclusive prevenindo inexoráveis benefícios para os jovens em outro cenário não pode ser tão claro assim o efeito bem-fazer da sociedade reitero o desvelo à lei não a qualquer atividade econômica ou setor eventualmente atingido e essa relevância termina por resguardar o corpo social garantido que não lhe sejam impostas espécies normativas que ainda quando bem intencionadas subvertem a ordem do processo legislativo ordinário essa é uma questão que nós temos que observar e mais já finalizando o juiz nessa sentença que me referi proferida numa das varas da justiça federal da Bahia portanto não valorar a mais ou a menos a saúde pública mas por não abrir mando o filtro da legalidade que em tantos outros casos retém modais contaminados por vetores ocultos e às vezes ideologizados é o que acontece com a visa e ideologização das suas decisões ou a serviço de interesses continua o magistrado não ungidos pelo crivo dos representantes do povo aí é que está o grave concluo é e por bem conceder a medida antecipatória ordenando no âmbito dessa judição a suspensão dos efeitos do artigo 6 e 7 e aí ele conclui definindo portanto eliminar o que disse o juiz é exatamente o que nós estamos discutindo aqui seu presidente nós não podemos permitir que a Anvisa extrapole os seus limites que avance dentro daquilo que é prerrogativa exclusiva nossa aqui do Congresso Nacional e eu tenho visto isso aqui infelizmente tenho inclusive dito aos meus filhos a minha família que eu me sinto aqui um inútil eu não sei o que faço aqui que aqui todos os dias suprime os nossos direitos aqui passam por cima usam o nosso papel mas os eleitos pelo povo fomos nós não foram aqueles que estão sentados na Anvisa nem no Conama nem no Ibama nem nas outras agências reguladoras nem nas cadeiras do Supremo Tribunal Federal nem lá nas cadeiras do Ministério Público Federal e essas pessoas diariamente usurpam aqui os nossos direitos as nossas prerrogativas é contra isso que eu estou me insurgindo não estou entrando nesse mérito e é por isso que nós temos que aprovar essa proposta de decreto legislativo nós não não podemos fugir a esta responsabilidade mas seu presidente eu quero ainda lembrar aqui uma coisa eu ouvi aqui o deputado Molon falou com muita clareza defendeu o seu ponto de vista e eu acho ele também um deputado extremamente competente quando usa da palavra ele disse quando houver quando houver extrapolação dos limites da legalidade aí sim nós aqui no Congresso quando ele se referia à questão dos atos normativos da Anvisa quando houver nós tomaremos posição e eu queria dizer senhor presidente senhoras e senhores deputados todos os dias nós temos nós estamos vivenciando entes do governo do executivo que extrapolam as suas obrigações que extrapolam a sua competência lamentavelmente e é por isso que nós temos que votar a favor da proposta apresentada pelo Luiz Carlos Reis por isso eu encerro aqui senhor presidente não pelo mérito mas muito mais o resgatar o direito desta casa de soberanamente legislar de dar uma lição a esses entes e entidades que diuturnamente se julgam mais importantes que o poder judiciário e agora até o Supremo Tribunal Federal praticamente todos os dias legislando no nosso lugar isso é uma coisa que não pode mais acontecer senhor presidente por isso é que eu recomendo e peço aos pares que votemos essa matéria e que aprovemos aqui o projeto de decreto legislativo para mostrar até que isso siga permite uma parte vou permitir mas eu quero concluir só um minuto vou concluir aqui o meu pensamento e vou dar uma parte a vossa excelência apenas para dizer que é uma grande oportunidade que nós temos que dar uma lição para mostrar a todos os entes da república que nós sim é que somos os competentes para legislar concedo com muita satisfação a uma parte o meu novo colega de partido o que acontece é o seguinte queria chamar até a atenção para o deputado Alessandro Molão por gentileza o que está me parecendo é que há uma concordância geral no sentido de que as agências elas extrapolam a sua competência e que nós aqui deputados nos sentimos às vezes até vamos dizer assim sem condições de exercer o nosso mandato na sua plenitude em decorrência desse fato agora a escolha do tema é que me parece que complica um pouco porque eu mesmo sou totalmente favorável a uma medida enérgica da nossa casa através ou da comissão de posição e justiça ou através de algum instrumento que exista ou através do próprio plenário da presidência no sentido de coibir que as agências realmente extrapolem mas a questão do tabaco em si é que não é muito favorável porque eu sou totalmente contra o tabaco eu não gosto de cigarro não gosto do cheiro do cigarro sou contra sobre vários aspectos e sou favorável a limitar a atuação das agências então talvez nós fiquemos aqui durante muito tempo debatendo essa questão daqui a pouco alguém vai pedir verificação de quórum provavelmente ou vai começar a ordem do dia e essa matéria não vai ser concluída então talvez a inteligência das pessoas que estão aqui dos eminentes deputados possam encontrar uma saída intermediária que nós possamos dizer não a essa questão do tabaco e dizer sim a questão da limitação da atuação das agências obrigado pela parte deputado Moreira Mendes me permite uma parte se ainda tem tempo consente também uma parte ao deputado Alceu Moreira eu queria que as pessoas que estão fazendo essa defesa apaixonada e com grande qualidade do debate mesmo aqueles com quem não se concorda mas com grande qualidade se ativesse uma questão importante cada vez que você tem que usar os malefícios da saúde fica um discurso fácil né porque é lógico que faz mal a saúde mas aí se pega de um conjunto de mais de 100 ingredientes na composição do cigarro 70% deles está na folha do fumo na folha na natureza fisiológica lá na folha está o ingrediente e se pede para tirar e a única argumentação que tem fácil e cá para nós absolutamente oportunista é do mental do menino né eu concordo perfeitamente aliás se a Anvisa tivesse proposto tirar os sabores o mentolo os sabores do cigarro que estão mais ou menos 2% do volume comercializado não havia ninguém contra imediatamente se tira e varre disso eu quero saber onde é que está a pesquisa bibliográfica que diz que 70% da folha do fumo borle tem ingredientes que foi retirado o que que tu faz com a folha põe fora pergunto mais porque é importante quantas razões teriam as multinacionais para fazer a Anvisa que é tão zelosa guardar fórmulas importantíssimas de medicamentos para a saúde brasileira numa gaveta 10 anos quantas mil razões eles tem para guardar essas fórmulas esses senhores anjos sérios que só querem o bem do Brasil por que que eles guardam engavetado fórmulas químicas com 10 anos sem ter direito a população tomar morrendo nos corredores dos hospitais o que está se discutindo aqui senhor presidente não é a questão se faz mal ou não o Brasil há 30 anos atrás de cada 3 pessoas 2 fumavam hoje de cada 21 fuma se quiserem pegar as emendas parlamentares é que tem o direito para botar em fim campanhas contra o tabagismo levem as emendas eu não fumo não tenho nada absolutamente nada a defender agora a campanha para não fumar é educativa é uma escolha da cidadania eu desejo ou não questiono mais quem sabe nós vamos submeter a Anvisa fazer café sem cafeína sim porque também faz mal vamos transformar o uísque em água porque também faz mal a Anvisa se meteu um dia mandou tirar as vacas estilizadas das caixas de leite certamente com medo do chifre da vaca do papel contra os seus filhos não pode ter uma vaca estilizada na caixa do leite a Santa Anvisa não permite pode ter propaganda de tudo mas não pode porque o leite faz mal quem sabe não tomamos leite porque se regras não defendem quem passa fome quem não tem uma gota de leite para tomar o que estou discutindo aqui é a questão da legalidade do direito desta casa a legislar sobre isto não faço uma sílaba de discurso para defender o tabagismo mas defendo até a morte o direito de um cidadão plantador de fumo não ser algemado como criminoso por produzir algo absolutamente legal no seu país se me disserem qualquer argumentação que coiba o direito do mundo plantar fumo sim mas se não não se não deixarmos não trabalharmos isso se o Brasil não plantar um pé de fumo só os fumantes não diminuirão em um só nenhum todos os fumantes continuarão aqui o cigarro que vem do Paraguai deputado Maluch não são não são de fábrica de uma moega que mói em tudo cortiça toco de pau tudo que se imagina sem nenhum controle fitossanitário 37% do cigarro fumado aqui veio do Paraguai não precisam fazer esforço de linguagem nem me esforçar para fazer defesa de algo que não gostaria estou apenas dizendo que não cabe a Anvisa dizer que tira o café da cafeína que tira o álcool do uísque que tira isto ou aquilo a Anvisa regulamenta disciplina ela não é capaz de mudar uma fórmula de um produto utilizado para concluir senhor presidente eu queria apenas eu já estou numa parte eu queria apenas dizer eu queria apenas dizer o seguinte se tirarem o tabaco da possibilidade legal de produzir cidades como Santa Cruz do Sul e Ananço Ares serão cidades fantasmas dizem alguns gastamos 10 bilhões 26 bilhões com a saúde e recebemos 13 14 bilhões pois bem se não plantarmos um pé de fumo não receberemos um centavo de tributo e vamos gastar o mesmo dinheiro consumantes ou alguém desconhece o mal da maconha e tem alguém que até descriminaliza alguém que quer a liberação da maconha e aplaude alguém deixou de usar por tudo que acontece cabe a nós com todo o respeito que ele merece mas esta argumentação é oportunista de alguém que quer se julgar o arauto da saúde pública sem perceber que lá atrás criminaliza um homem de mão calejada que a única coisa que fez foi plantar fumo da sua sobrevivência senhor presidente vou agora concluir o deputado Bolon me pediu também um pronunciamento mas ele já me chama atenção aqui então vou concluir dizendo o seguinte incorporo aqui os dois os dois apartes da minha fala e digo só quero lembrar mais uma vez se alguém aqui dos deputados aqui presentes deputados e deputadas viu um decreto legislativo ser votado nessa casa nós precisamos ter coragem de votar decretos legislativos nós precisamos ter coragem de mostrar ao executivo na sua amplitude que esta casa tem que ser respeitada e aqui eu concluo seu presidente obrigado obrigado deputado Moreira Mendes com a palavra deputado Chico Alencar 15 minutos senhor presidente deputado Chico quero ser breve posso só fazer uma observação uma parte rapidíssima de vossa excelência só porque foi citado pois não é apenas para dizer que nós não estamos votando aqui presidente tirar o tabaco do cigarro ninguém propôs tirar o tabaco do cigarro por isso ninguém propôs tirar a cafeína do café é o Chico Alencar deputado Chico Alencar me concedeu a parte então presidente apenas para concluir se fosse se fosse essa essa a questão o deputado Alceu Moreira teria razão mas não é se trata aqui de proibir de colocar mentol e cravo no cigarro e não de proibir de colocar tabaco no cigarro só para esclarecer para não haver uma mistura das discussões obrigado obrigado Chico pois não feito a parte preâmbulo do deputado Molon quero exortar todos aqui a tirarmos com trocadilho para quem quiser a cortina de fumaça dessa discussão primeiro lugar não considero deputado Sveiter que as agências reguladoras extrapolam pelo contrário acho que inclusive em relação a grandes conglomerados privados às vezes elas são insuficientes elas não regulam como deviam agora neste caso aqui aplausos a Anvisa porque está cumprindo a sua função ela tem que zelar pela proteção da saúde da população e sua medida sua consulta pública rigorosamente se inscreve nesse aspecto quando a gente reclama muito de que outras instâncias estão legislando nós temos que olhar também para o vazio que a gente deixa permitindo que essa legislação extra-legislativa aconteça vamos melhorar a qualidade da nossa tarefa legislativa que isso certamente vai deixar de acontecer na dimensão que acontece hoje mas não é o caso também é uma cortina de fumaça e aí o deputado Molon já antecipou é colocar como se estivéssemos aqui querendo a proibição do tabaco e a liberação da maconha até isso já se argumentou aqui não é o objeto da discussão eu defendo que o melhor combate a qualquer substância viciante não seja a pura a pura repressão e sim a educação e claro as medidas de controle sanitário aliás controle sanitário é a tarefa da Anvisa inclusive na produção dos bens e serviços quero lembrar também que nós falamos tanto da recuperação da dignidade do processo legislativo tão aviltada estamos operando numa grave falha aqui acreditem esta matéria não passou pela comissão de defesa do consumidor especificamente se destina a se manifestar tem como tarefa se manifestar quanto a composição qualidade apresentação publicidade distribuição de bens e serviços composição sim nós temos através do nosso líder Ivan Valente um requerimento ao presidente da casa para que coloque também no âmbito da comissão de defesa do consumidor a discussão e o debate dessa matéria é fundamental se isso não diz respeito a comissão de defesa do consumidor não diz respeito a nenhuma comissão nós não estamos aqui operando juridicamente pela admissibilidade pela legalidade pela constitucionalidade no vazio abstratamente aí sim parece que a gente estaria no mundo dos anjos nós queremos que outras comissões para o bom zelo do processo legislativo também se manifestem por isso a nossa posição com a celeridade que a matéria requer vamos apreciá-la agora é pela negação dessa admissibilidade pelo processo e pelo mérito com a palavra o deputado Ricardo Berzaim primeiro é bom sempre lembrar em relação ao mérito que o Brasil está vencendo a luta contra o tabagismo é o percentual de brasileiros fumantes que era de um adulto a cada três hoje é de um adulto a cada sete ou seja esse processo está sendo vencido através de uma série de políticas públicas importantes leis federais estaduais e municipais que estabelecem restrição aos locais para o tabagismo e ao mesmo tempo uma política de informação esclarecimento ao cidadão sobre o que significa o ato de fumar e as suas consequências para si próprio para os que convivem com ele inclusive para sua família seus filhos e assim por diante então esse é um debate que eu creio que nessa casa tem talvez 90 95% de apoio em relação a política contra o tabagismo a política para que esse hábito de fumar que aliás foi introduzido pelos índios das Américas no hábito mundial para quem não sabe não existia esse hábito na Europa por exemplo que levou foram os portugueses e espanhóis que estiveram na América do Sul e na América do Norte e na América Central portanto existe um processo mundial de redução do tabagismo a segunda questão que é para se observar é o debate que está na verdade de forma transversal estabelecendo uma polêmica não só neste caso dessa proposta de decreto legislativo mas em vários outros debates dos quais já participei por exemplo foi discutido com bastante intensidade aqui nesta casa e nos meios médicos a questão da restrição aos medicamentos inibidores de apetite foi muito discutido aqui nesta casa e fora dela outra resolução da Anvisa em relação ao as chamadas comunidades terapêuticas recomendo quem não conhece que leia essa resolução para ter uma ideia do grau de detalhamento eu até conversando com pessoas da Anvisa disse que me parece uma resolução voltada para a Dinamarca para a Suécia outra vez talvez para o Japão país que tem um grau digamos de aparato estatal e custeio desse aparato compatível com o detalhamento daquele e são vários os casos que nós acompanhamos em relação não só a Anvisa mas outras agências então o que está em discussão é essa coisa que foi importada dos Estados Unidos para o Brasil que é agência para regular a vida do cidadão e nos Estados Unidos senhor presidente candidato Ricardo Bezão a ordem do dia começou eu indago vossa excelência vossa excelência gostaria de concluir hoje ou recomeçar amanhã se não houver óbice de concluir hoje eu prefiro concluir hoje liberando a agenda para a próxima reunião nos Estados Unidos por volta dos anos 30 e 40 estabeleceu uma grande polêmica sobre o papel das agências reguladoras e a invasão que elas cometem sistematicamente em relação ao poder legislativo e cometem inclusive no âmbito do poder executivo ou seja não respeitam muitas vezes sequer a delimitação entre o papel do ministério ao qual elas estão vinculadas e a sua competência individual decorrendo da lei o fato é que nós temos o Brasil por força dessa moda americana que foi introduzida aqui nos anos 90 inúmeras agências que ou extrapolam como foi bem ressaltado pelo deputado Chico Alencar extrapolam em alguns assuntos e não extrapolam em outros invadem a competência do legislativo em alguns assuntos e não cumprem a sua missão em outros e aí o poder discricionário vai para um burocrata que não foi eleito o poder de decidir vai para um burocrata que não está vinculado à política que essa sim é escrutinada literalmente pelo povo de 4 em 4 anos ou melhor de 2 em 2 anos a parte para o deputado Virgílio eu tive que pedir aqui porque nós estamos usando o mesmo microfone deputado Bezoino obrigado pela parte caros colegas eu sou absolutamente anti-tabagista se eu como deputado pudesse encabeçar um movimento para que nós pudéssemos banir o cigarro de qualquer forma no nosso país eu o faria não acredito muito que isso seja algo muito democrático e nem eficaz mas eu faria mas então eu queria primeiro fazer essa manifestação tenho filho que é médico sei os malefícios que o cigarro causa para o ser humano e sou absolutamente contrário e sou anti-tabagista respeitando obviamente o direito daqueles que querem fumar e quero concordar com vossa excelência em relação ao extrapolamento das agências em relação as suas obrigações e cada dia mais eu me decepciono no mandato no exercício do meu mandato percebendo que todo mundo o executivo através de um ou outro órgão seja agência seja através de medida provisória invade as prerrogativas do legislativo o judiciário invade as prerrogativas do nosso do nosso parlamento então meu caro deputado Bezueini eu quero concordar com a análise que vossa excelência estava fazendo e aqui não se trata de um debate ser a favor ou contra o cigarro mas sim de ser a favor ou contra a autonomia do parlamento brasileiro muito obrigado pela parte senhor presidente para dar continuidade a minha fala e tentar caminhar para o encerramento nos Estados Unidos em decorrência justamente desse conflito entre as agências reguladoras e o poder legislativo se estabeleceu uma lei para limitar a competência das agências e deixar claro quais são agências reguladoras e não reguladoras e qual o limite da regulação evidentemente não me parece sequer necessário que haja lei já que a estrutura legislativa brasileira já dá conta disso quando determina claramente que ninguém será obrigado a fazer nada ou deixar de fazer se não em virtude da lei e obviamente tudo aquilo que está abaixo da lei é meramente normativo do ponto de vista de regular aquilo que está na lei então essa tentativa que o Banco Central incorre que o Conselho Monetário Nacional incorre por muitas vezes de entender a delegação legislativa como algo irrescrito evidentemente tem que ser combatido por esta casa e nesse caso pedindo vênia aos meus companheiros do PT que tem outra posição eu quero dizer que é um bom momento para deixar claro que esse poder legislativo não se submete a determinados procedimentos adotados sem o devido cuidado é claro que se você olhar a legislação que criou a Anvisa existe um conjunto de normas que vinculam a função do Ministério da Saúde enquanto Ministério a função da agência só para concluir o raciocínio a função da agência e sempre vinculando a lei ou seja se alguém quer estabelecer além da legislação que já existe no Brasil a outra restrição ao processo produtivo do tabaco ou dos produtos decorrentes do tabaco que apresente um projeto de lei e discuta porque hoje está mais fácil legislar numa agência do que legislar no Congresso Nacional concedo a parte ao dobro deputado deputado da Recuia deputado brasileiro deputados e deputadas aqui presentes eu concordo com a ideia de que a lei deve ser o parâmetro fundamental do poder normativo das agências reguladoras é que no caso do tabaco há por parte do legislador originário uma expressão clara que diz assim no artigo 8º incube a agência respeitada a legislação em vigor regulamentar controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública para primeiro inciso 10 cigarros cigarrilhas charutos e qualquer outro produto fumígero derivado ou não do tabaco neste caso então deputado Gersoini e Lúcio Pares há uma clara manifestação do legislador ao dizer que no caso de produtos de tabaco a Anvisa poderá sim controlar e regulamentar ela controla nesse caso então a mistura aquilo que é adicionado ao cigarro por isso nesse caso a Anvisa age dentro dos titames da lei senhor presidente só para concluir a minha fala eu acho que há necessariamente uma divergência entre a análise do deputado da E. Cunha e a minha já que nesse caso na minha opinião a regulamentação ela é extrapolada porque na resolução que estamos examinando há claramente uma invasão da legislação é preciso estabelecer em lei claramente quais são os princípios em relação a essa questão para que a agência possa regulamentar nesse caso a agência na verdade legislou como várias outras agências estão legislando como muitas vezes o Conselho Monetário Nacional legisla de maneira a extrapolar a delegação que foi feita ou pela lei ordinária ou pela lei complementar no caso do Conselho Monetário Nacional eu acho que nós enquanto parlamentares eleitos pelo povo e que a cada quatro anos vamos pedir novamente o mandato popular temos a obrigação de defender esse espaço se não seremos obrigados a ouvir que aprovamos uma proposta de emenda constitucional de maneira sorrateira como disse o presidente do Supremo Tribunal Federal numa clara demonstração de que o presidente do Supremo não respeita este poder porque este poder não está se fazendo respeitar de maneira clara objetiva em relação a determinados procedimentos adotados pelos demais poderes muito obrigado suspensa a discussão da matéria em razão do início da ordem do dia eu asseguro as inscrições para a reunião de amanhã mantendo-se a ordem do dia para a reunião de amanhã quarta-feira 10 de abril às 10 horas para apreciar os itens remanescentes da pauta asseguradas as inversões conforme deliberadas hoje está encerrada a reunião de amanhã de amanhã de amanhã Obrigado.